O meu amigo, galera, aclame ao Deus a terra inteira, toque em honra do seu nome, cante churinhos a sua glória. Diga a Deus como são terríveis as tuas obras, por teu imenso poder teus inimigos te adoram. Que a terra toda proche da tua presença, toque em tua honra, toque para o teu nome. Venha ver as obras de Deus, seus atos terríveis em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra firme e atravessaram o rei a pé em churro. E exotemos a alegria com Deus, que governa com seu poder para sempre, seus olhos vigiam as nações, para que os rebeldes não se revoltem. Povos, bendiga o nosso Deus, faça razão ao seu louvor e o que nos mantém vivos, e não deixe nossos pés te opressar. Sim, ó Deus, tu nos provastes e nos refinastes como refina a prata. Tu nos fizeste cair na rede, puseste um peço sobre nossos ombros, deixaste o mortal cavagar no nosso pescoço. Nós passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos fizeste retomar fúria. Eu entro em tua casa com holocaustos, cumpro minhas promessas feitas a ti. As provérsias que meus lábios pronunciaram, que na boca da angústia prometeu. Vou oferecer-te curtos holocaustos com a fumaça de carneiro. Vou emular buis e cabritos. Deus, vocês todos que temem a Deus, escutaram o que ele fez por mim. Minha boca gritou para Deus e minha língua exaltou. Se eu tivesse mais intenções, o Senhor não me teria atendido. No entanto, Deus atendeu e ouviu o meu grito suplicante. Bendito seja esteus que não rejeitou minhas súplicas e nem retirou de mim o seu amor. Bendito seja esteus que não rejeitou minhas súplicas.